Fim de semana teve uns trens diferentes, viu gente? Êêêê! Vem com o resumão do fute! Ha, ha, ha! Corinthians deu tchau, tadinho E farra do gaviãozinho Oh, oh, de mão foi de arrasta Ganhou o joguinho sofrido Mas não adiantou, meu filho Oh, oh, já volta pra casa Vim e deu um show, bebê E fez punho cerrado Valência tem que aprender Respeita o malvado E deu dó do Benfica, hein? Porto fez quase seis Galenão zambou nos caras Professor, ouve aí Por favor, leva pro Brasa Vai, leva pro Brasa Se ele fosse do São Paulo, acho que já tava lá, hein? E o Mengão? Gol do Queixin com o Lençol E o Carolina soltinho O Flá venceu dando show E ainda ergueu um troféuzinho E o Vasco veio igual o trem Fez a luzinha sofrer Quatro nós pensar, meu bem E show do gênio, pai Clássico no Rio O Flú não vence, hein? Clássico agitado Foi de quatro que o Flú apanhou Bota fogo amassou E pôs as carras sobre a presa Com o ursinho Fogo no parquinho Em SP A confusão redou Teve gol Empatou Mas as notícias foram as tretas Pau sem fim Em Manchester, hein? O Rashford alimentou sonhos Me lembrou o Chris de outros tempos Isso já faz muito tempo Agora os devils não aguentam os rivais Pois se o cometa chuta pro espaço Igual o Bright White faz Ou foda em jogos de abo naval E o Braça deu samba na Argentina É a espina, meu filho, vem! Show no feminino Foi cinco a um nas hermanas Que baile é bom demais Deixa lágrimas Na Argentina Que coisa linda Que show das mina As vocês pensam aqui Em deus Apenas Mas dá bem T Ravi Em deus T Valeens Para ver Se você for Se você for Apenas Us custa Apenas وس Caraj stipula As E As